Música Música Eu sei que me disseram por aí E foi pessoa certa ou outra Você estava mais querendo era do que me cantar por aí Eu sei que você disse por aí E não estava muito pensando no amor Você estava mais querendo era do que me cantar por aí Pois é, esse fundo é pra você, ó meu amor Esse fundo é pra você que me fez sorrir Que me fez chorar Que me fez sonhar Que me fez, que me fez chorar Pois é, esse fundo é pra você, ó meu amor Esse fundo é pra você, pra você sorrir Pra você sonhar, pra você chorar Pra você feliz, pra você amar E aí E aí E aí E aí E aí